No Teg Games de volta, então gurizada dessa vez aí uma gameplay do PES 2017 no PS3 Então gurizada, vou aí mandar os salves antes de começar essa partida pro pessoal do Facebook E enquanto vai rolar a gameplay aí eu vou pedir que vocês comentem nos comentários Pra depois eu fazer um vídeo que eu vou comparar aí todas as plataformas Por isso que eu estou largando essas gameplays pra vocês irem comentando Beleza, então vai os salves aí pro pessoal do Facebook Salve aí Anderson Hartman, Robson Fogaça, Rafael Mendonça, Jorge Alberto, Douglas Rodrigues, Matheus Henrique, Caio Eduardo, Caleb Madruga, Gabriel Araújo, Geri Thaís João Vitor, Richard Melo, Ingo Estefan, David RD, Thiago Alves, Ildeo Sins, Francisco Lopes, Roto Fraga, Igor Valeite, Sérgio Filho, Diego Dombrowski, Paula Galvan, Israel Ferrari, Maria Luíza, Thiago Silva, PJ Ferreira, Diego Cordeiro, Diego Tardelli, Marcelo Henrique, Gabriel Kaleski, Gabrieli Fraga, Flávio Roberto e Lucas Emanuel Então salve pra todos aí do Facebook que curtiram o post de hoje Então vamos pro vídeo, guisada Nos vemos aí no próximo vídeo Comentem bastante que eu vou trazer depois os comentários de vocês Os melhores E mais uma vez quero agradecer aí meu amigo Macebão por ter emprestado a placa de captura e fazer com que essa gameplay seja possível no Playstation 3 Valeu Macebão, que o Macebão é parceiro do canal também, vai tá aí na descrição o canal dele Então se inscrevam lá, guisada Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo Abraço a todos aí, falou! Boa, 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 Obrigado. 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 E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital Que vai estar na descrição com ótimos preços O PES 2017, vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom do desconto que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda E podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja